Eu tava conversando ali, pessoal, eles tão fazendo uma prova, um treinamento aí que é pra etapa maratona, o Lucas aí. Pena que o meu celular não vai dar zoom porque tá descarregando, cara. Mas show, mano, muito show. Que carro, que máquina. Que máquina demais. Etapa maratona, que se chama. Aqui eles não podem ter mecânico, eles mesmos tem que fazer o procedimento de manutenção do carro. E aí E aí E aí